Esta é a Rádio Cultural de Lago da Pedra E este é um pepino Um pepino de tamanho normal, este aqui considerado grande, né? Eu diria Mas aí você está me perguntando, o que é que tem a ver o pepino com a Rádio Cultural? Já já eu lhe explico Fomos chamados com uma informação dando conta de que aqui No quintal da Rádio Cultural Foi encontrado um pepino de 18 quilos E eu peguei este aqui de tamanho normal para fazer a comparação Quero conhecer este pepino de 18 quilos Quero mostrar para você que está em casa Vamos lá, Juley, vamos ver onde está este pepino de 18 quilos Caminha rapidinho aí, Juley Dá para caminhar rapidinho ou não? Mário Júnior, põe aí para caminhar rapidinho Vamos ver aí este pepino de 18 quilos, tá? Vamos ver se tem este pepino de 18 quilos aqui mesmo No quintal da Rádio Cultural FM Eu fiquei muito curioso Todo mundo deve estar curioso para saber que pepino é este gigante De 18 quilos Eu ainda estou desconfiado deste negócio Vamos ver, chegamos aqui É aquele o pepino? Parece que é aquele mesmo, Juley Aquele é o pepino de 18 quilos, gente Nossa senhora, que pepinão Pode subir aqui, dá para subir aqui? Dá para subir? Vamos lá, vou subir aqui para conferir este pepino de perto Bom, eu estou aqui com os meninos aqui Que são locutores da Rádio Cultural O Paulo Moraes Aliás, o Francisco Alves E aqui o Paulo Moraes Vem para cá, Paulo Moraes Por favor, chega aqui mais pertinho Vou afastar aqui um pouquinho de forma que não dê para cair Paulo, você que me ligou Como é que é essa história desse pepino de 18 quilos aí, Paulo? Rapaz, segundo o vigia da nossa rádio aqui Que veio a limpar o quintal Encontrou esse pepino aí de 18 quilos E quando você vê que confirmou que viu esse pepino aí de 18 quilos Inclusive você já pesou Qual foi a sua impressão no momento? Rapaz, eu achei interessante Um pepino desse tamanho para dar 18 quilos Aí é o caso que aqui já é o segundo O primeiro, o segundo que o vigia falou para nós Já teve um pepino de 19 quilos É isso que a gente fica mais impressionado Como é que nasce uma coisa desse tamanho aqui Um pepino desse tamanho para dar 18 quilos Isso que a gente fica curioso Como foi que aconteceu isso aqui É pesado, Francisco? O Francisco também é locutor aqui da Rádio Cultural Está pesado, Francisco? Pesado demais aqui Pesadíssimo Olha gente, é o seguinte Eu estou vendo que aqui no solo Mostra aqui, Gilney No solo onde está a plantação Realmente não Eu fiquei desconfiado achando que era folha de melancia Mas não é São folhas de pepineiro mesmo São folhas de pepino mesmo E eu estou observando aqui Ele tem cor de pepino Tem cor de pepino Tem cheiro de pepino Mas não tem tamanho de pepino Olha a diferença Desse aqui para esse Olha só a diferença Esse aqui é considerado um grande Esse aqui é o lado da Rubenilda Considerado um grande Lá do TH Drinks E esse aqui Olha o tamanho desse pepino Como é que é? Pré-história esse aqui O que vocês pretendem fazer com esse pepino? Vocês vão utilizar Passar um ano comendo esse pepino? Ou vão guardar aí de recordação? A gente vai doar aí para o pessoal E as famílias carentes aí Quem quiser também semente É só aparecer aqui na nossa rádio aqui Que a gente... Ou com a Michelle Olha Eu acho que eu vou liberar o Francisco O Francisco está morrendo aqui Está pesado Está pesado demais Mas eu estou curioso Eu vou pegar esse pepino Segura aqui Paulo Por favor Segura aqui Coloca esse microfone aqui perto de mim Rapaz Esse pepino é pesado mesmo Meu amigo Junei Na brincadeira não Junei São 18 quilos De pepino 18 quilos Meu amigo É que pesa Olha o pepino É pepino É pepino de 18 quilos Quem quer comprar o pepino gigante Rapaz Que pepino gigante Meu amigo Nossa senhora 18 quilos de pepino Não é brincadeira Pega Francisco Eu não quero mais segurar não Rapaz Que coisa Que pepinão É algo realmente impressionante Está aqui Diretamente da Rádio Cultural Com o Francisco Alves Está para morrer segurando o pepino O Paulo E o pepino gigante De 18 quilos Comparado com o outro Você viu que a diferença é muito grande Tem cor de pepino Cheiro de pepino Jeito de pepino Está aqui na plantação do pepino Mas não tem tamanho de pepino Mas é real Está aqui Com imagens de Junei Flávio Henrique Para o programa O Povo na TV O Povo na TV